Para começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe conhecimento pet com seus amigos. Seus gatos estão mordiscando suas plantas em casa, e você acaba evitando ter plantas domésticas. Uma boa ideia é você cultivar grama para gatos, totalmente saudável, para o consumo do gatinho, evitando que ele destrua suas plantinhas em casa. E evitando envenenamento. Vamos te ajudar a plantar e fazer a graminha para seu felino. As sementes para grama de gato são geralmente vendidas sob o nome capim de gato, mas na verdade são capim aveia, trigo, cevada, milho ou uma combinação de todas. A grama de aveia é popular porque é doce e as lâminas não são serrilhadas. O motivo para comprar um produto rotulado como o grama de gato, é que ele provavelmente será livre de pesticidas, orgânico e fabricado especialmente para eles. A maioria dos animais gosta de um pouco de vegetação de vez em quando. Os verdes ajudam na digestão e bolas de pelos, fornecem ácido fólico e a clorofila é um refrescante natural do hálito. Comer as plantas domésticas garante problemas para os gatos e pode até deixá-los doentes. A grama para gatos oferece uma alternativa segura e não destrutiva. Vamos ensinar como plantar grama de milho de pipoca e outras sementes. Selecione um recipiente com pelo menos 15 centímetros de diâmetro. Ou coloque-o em uma bandeja retangular e plana, na qual seu gatinho possa deitar enquanto mordisca a grama, se divertindo. Encha o recipiente com terra estéreo. Semeie as sementes com cerca de 1 quarto de polegada de distância e cubra com meia polegada do solo. Mole. Coloque a panela ou a bandeja onde receba luz solar ou sob uma luz de crescimento. Mantenha o solo úmido, mas não com água em excesso. As sementes devem germinar em cerca de 7 dias. A grama para gatos está pronta para servir cerca de 10 a 14 dias após a semeadura. Mantenha a grama cortada com uma tesoura, a 15 centímetros de altura. Quando a grama começar a ficar amarela, é hora de jogá-la fora e começar de novo o seu plantio, para sempre ter grama fresca para seus gatinhos. Dicas úteis. Para tornar a grama do gato facilmente acessível, coloque o recipiente próximo a uma tigela de comida ou ao local favorito do sol. Os cães também podem comer grama de gato e aproveitarem e se divertirem com esse alimento saudável. Coelhos também podem tirar bom proveito e ainda ser um item decorativo no lar. Se ficaram dúvidas sobre a grama para gato, deixe nos comentários suas perguntas e iremos responder. Até o próximo vídeo!